Então, o que a gente vai adentrar agora é exatamente nos elementos que são utilizados nos subsequentes dimensionamentos de redes coletoras de esgoto. Portanto, nessa primeira parte, a gente vai ter um pouco mais de informação sobre os aspectos de quantificação do esgoto. Bom, existe um conjunto de normas que tratam sobre o projeto de sistemas de esgotamento sanitário, eu trouxe apenas as principais delas, ou seja, a norma NBR 9648, que trata da parte de concepção, a 9649, que trata do projeto de redes coletoras, a norma 12207, que trata de interceptores, 208, que trata de estações elevatórias e 12209, que trata de projeto de estações de tratamento de esgoto. E, obviamente, que aqui tem um conjunto de normas também, por exemplo, com diretrizes para diferentes tubos coletores em concreto, em PVC, em ferro fundido, algumas coisas ligadas à parte de disposição oceânica, emissários submarinos, ou seja, você tem a possibilidade de ter um conjunto de outras normas mais específicas aqui para, que podem ser utilizadas nesse projeto de esgotamento sanitário. E as próprias companhias de saneamento têm, muitas vezes, ali cadernos, normas, diretrizes gerais para o projeto, obviamente pegando muitas coisas daqui e outras coisas de eventuais experiências práticas da companhia de saneamento. Bom, então, tudo começa, né, esse projeto sempre começa com o entendimento maior ali daquele município em que eu estou realizando o projeto, certo? Ou seja, entender um pouco mais de questão econômica, de distribuição dos diferentes setores que estão presentes ali, né? Ou seja, quais são as áreas de caráter mais residencial, aquelas áreas de caráter mais comercial, industrial, os vetores de expansão que discutimos na aula passada, ou seja, como a cidade vai crescer, especialmente de uns tempos para cá, né, com a construção de muitos empreendimentos do tipo Minha Casa Minha Vida, ou seja, todos esses elementos que vão estar presentes aí em planos diretores, em lei de uso e ocupação do solo, zoneamentos, a gente pega e tem que entender bem, né, sobre esses diferentes estudos que eles vão nortear, né, a questão do projeto em questão de esgotamento sanitário. E, especialmente, se a gente pensa que muitas vezes a minha população, ela não é uniformemente distribuída ali na cidade, sempre existem zonas em que a densidade populacional é muito maior do que em outras zonas, né? Então, muitas vezes a gente faz estudos populacionais definindo ali aqueles bairros mais populosos e menos populosos, porque certamente isso pode incorrer em determinados erros no dimensionamento e, como vamos ver, nós assumimos ali uma distribuição muitas vezes homogênea e que as vazões, elas são determinadas em função de trechos de rede coletora e não, muitas vezes, em relação à distribuição de população, tá? Então, em épocas mais oportunas, eu vou voltar a discutir sobre essa questão. Também, a gente tem que levar em consideração alguns estudos para o esgoto tratado, né, onde é que ele vai ser disposto, esse esgoto, né? Eu passei para vocês materiais aí sobre algumas legislações ambientais, CONAMA 357, a 430, a legislação estadual, que é a COEMA nº 2. Então, todos esses estudos, eles e essas legislações, elas serão utilizadas aqui, né, para o cumprimento de padrão de lançamento e para atendimento aos padrões ali de manutenção no corpo receptor, tá bom? E muitas vezes, faz-se necessário ali estudos de autodepuração que vão exatamente garantir, né, que nenhum uso preponderante a uma determinada água vai ser modificado, tá? Então, que isso está previsto na CONAMA 357, como vocês viram. Uma coisa importante, né, acerca disso aqui, é que muitas vezes a gente pode, em conversa com o órgão ambiental, muitas vezes ele pode conceder um lançamento ou um atendimento a um determinado parâmetro um pouco mais restritivo ou um pouco mais flexível, desde que a gente observe esses usos e esses estudos de autodepuração. O que eu quero dizer com isso é que, se você tem um rio muito caudaloso, que tem uma boa capacidade de diluição, que você tem ali uma baixa vazão afluente, em outras palavras, uma baixa carga de esgoto afluente e que, muitas vezes, nesses estudos de autodepuração, indiquem que não vai haver um comprometimento do uso e uma modificação ali daquela classe do corpo receptor, o órgão ambiental pode permitir o lançamento em uma concentração, às vezes, superior ao que está prevista em uma legislação de lançamento, de padrão de lançamento. Por outro lado, o órgão ambiental, ele pode ser, ele pode exigir um padrão ainda mais restritivo caso se verifique que existe um risco muito elevado de modificação ali do uso daquela, daquele, da água, daquele corpo receptor, né, daquele uso preponderante ali daquele corpo receptor, tá bom? Portanto, muitas vezes você tem esses estudos e esses entendimentos entre quem está lançando, né, quem é o poluidor, né, o potencial poluidor em questão e o órgão ambiental para exatamente garantir aí a preservação do meio ambiente. Portanto, nesse projeto, muitas coisas vocês já viram certamente na disciplina de saneamento 1, por quê? Porque muitos cálculos são parecidos em relação à determinação de vazão, né, que envolve um estudo de população de final de plano, que também é utilizado nos projetos aí de água, nos projetos, muitas vezes, de resíduos sólidos, né, então esse estudo populacional é um estudo extremamente importante e que muitas vezes é importante também que o projeto, ele meio que utilize projetos passados para aproveitar muitas vezes, né, obviamente verificar também se tudo foi feito de forma correta, né, mas sempre que possível é bom utilizar aí as mesmas bases e as mesmas taxas de crescimento, utilizadas em projetos muitas vezes ali realizados recentemente, né, para que esses estudos meio que se dialoguem, né, entre si. Bom, então, a determinação da vazão é realizada além dessa definição de população, tanto de início de plano quanto de final de plano. A gente vai ver que, no tocante a esgotamento sanitário, é importante também a consideração da vazão de início de plano, é diferente, por exemplo, quando eu faço um projeto de abastecimento de água, que a população mais importante para mim naquele momento ali é a população de final de plano. Exatamente, todo o meu dimensionamento é feito ali naquela situação, ao final, é do horizonte de projeto, né, ou seja, para que os meus tubos, eles sejam dimensionados para suportarem essa vazão ali de final de projeto. Contudo, para o projeto de esgotamento sanitário, a gente vai ver também que a vazão de início de plano é extremamente importante, porque existem alguns parâmetros de projeto cuja pior situação se dá no início de plano. Por exemplo, quando eu estou utilizando o critério da tensão trativa, ou tensão de autolimpeza ou de arraste, a gente vai verificar que a pior situação é exatamente no início de plano, quando você tem uma menor lâmina de esgoto, e essa menor lâmina de esgoto impõe ali nos sólidos, que vão eventualmente se depositar no fundo da tubulação, impõe uma menor tensão de arraste. Certo? Para a nossa vazão de projeto de início de plano e para alguns parâmetros de projeto, por exemplo, como velocidade crítica, né, a gente faz o dimensionamento com base na vazão de projeto de final de plano. Então, para a determinação da vazão, além da população, eu vou ter que utilizar um determinado consumo per capita efetivo de água, né, então é importante aqui eu lembrar a vocês, né, a diferença entre o consumo per capita efetivo e nominal. Consumo per capita efetivo, eu já desconsiderei as minhas perdas de água ali ao longo do transporte, né, ou seja, eu estou considerando qual vai ser a água disponível ali na própria edificação, na própria economia, né. O consumo per capita de água nominal, ele é maior do que o efetivo, por quê? Porque eu já vou levar em consideração que uma parte dessa água vai ser perdida ali ao longo do transporte, né, ou na estação de tratamento de água, ou na distribuição, né, que a gente viu aqui também na disciplina, ou a partir de determinadas perdas não contabilizadas, enfim. A gente vai ter em estações elevatórias de esgoto, por exemplo, né, quando você tem vazamentos, quando você tem perdas nos reservatórios, enfim, você tem aí diferentes vazões, né, ali que vão ser perdidas ao longo ali do transporte até se chegar na residência, na edificação, na economia, tá bom? Então, o consumo per capita efetivo, ele tem que ser o mais próximo possível ali da realidade daquela localidade em questão, que não haja visto que uma série de fatores influem nesse consumo de água, né, tem países, tem municípios que o consumo de água é muito grande, por exemplo, acima de 500 litros por habitante por dia, né, e em outros esse consumo é menor, da ordem de 100, 150 litros por habitante por dia, e a gente sabe que esse consumo é dependente de um conjunto de fatores, como pressão na rede, como tamanho da cidade, como também tem função do poder aquisitivo da população, né, aspectos socioeconômicos, tem a ver com o custo da água, tem a ver se há a realização de micromedição ou não, tem a ver com a época do ano, às vezes tem épocas do ano mais frias e outras mais quentes, que a pessoa toma mais banho, que bebe mais água, que irriga mais, né, mais jardim, etc., né, mas obviamente que nem toda essa água vai ser convertida em esgoto, né, como a gente vai ver já já, tá? Portanto, esse consumo de água é importante que ele reflita, de fato, as características daquela população em questão. A norma, ela diz o seguinte, quando não se dispõe de dados ali reais de população, né, ou seja, reais de consumo per capita de água, né, se utiliza um número de 150 litros por habitante por dia, algumas vezes 200 litros por habitante por dia, tá? O período de projeto é aquele período que eu vou fazer a estimativa da minha população para um determinado período futuro ali, de crescimento daquela população, tá? Ou seja, normalmente em engenharia, os períodos de projeto, né, eles são feitos para horizontes da ordem de 20 a 25 anos, tá? Que vai ser o que nós vamos utilizar aqui no projeto de esgotamento sanitário. Esse horizonte de projeto, esse período de projeto da ordem de 20 a 25 anos. A previsão demográfica, como eu já falei, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, né, a gente vai utilizar um determinado método de extrapolação dessa população para o final de projeto, certo? Por exemplo, a gente está em 2020. Se eu fosse fazer um projeto já terminando, vamos pegar 2021. Se eu assumo um horizonte de projeto de 20 anos, eu vou determinar a minha população em 2021 e vou jogar 20 anos para frente, né? Ou seja, calcular essa população no ano de 2041, tá bom? Então, essa previsão, essa extrapolação, ela é feita ou assumindo um determinado método de crescimento com base em uma equação, aritmética, geométrica, curva logística, etc. Ou eu vou fazer essa extrapolação com base em dados reais de população que são coletados, né, a partir dos censos aí do IBGE e em função dessas populações reais eu vou adicionar uma determinada linha de crescimento que a gente chama de linha de tendência, né? E aí, com base nessa equação gerada ali na linha de tendência que vai ser determinada também com base em uma equação, né? Ou aritmética ou geométrica, enfim, média móvel, enfim, todas essas possibilidades, né, que o Excel, por exemplo, oferece. Aquela equação, digamos assim, né? Ou aquela estimativa de crescimento que fornecer o maior coeficiente de determinação, né? O maior R2 vai ser aquela que normalmente a gente utiliza para essa extrapolação de população. Muitas vezes os R2 são muito parecidos, né? E aí a gente, desta forma, muitas vezes utiliza de simplificações ali para a estimativa dessa população, né? Por exemplo, se eu estou utilizando um crescimento polinomial, quanto maior o grau ali de liberdade do polinômio, né? Mais próximo vai ser ali o R2 da unidade, né? A gente sabe que quanto mais próximo de 1 esse R2, maior é a aderência ali daquela minha equação aos dados que eu estou utilizando. Portanto, como a gente vai ver, muitas vezes a gente faz, né, essa estimativa, né, essa adição dessa linha de tendência para várias equações e verificamos aquela que se ajusta melhor nos dados, mas também, obviamente, com alguns critérios que a gente vai sempre estar utilizando em termos de interpretação, né, real, de fato, daquela tendência de crescimento. E daí, obviamente, como eu estou falando, muitas vezes a gente, utilizando esses dados de estudos também desenvolvidos ali naquele município, muitas vezes recentes esses estudos, a gente utiliza extrapolações parecidas, né, com alguns estudos já realizados recentemente. Algumas vezes, alguns estudos são muito antigos e que, de fato, não refletem a realidade de crescimento ali daquele município. Por quê? Porque, em muitas situações, um novo censo saiu, né, então, querendo ou não, se eu comparo um censo mais recente, né, com o censo anterior, muitas vezes a minha taxa de crescimento tem determinadas oscilações, né, é sempre importante que eu trabalhe, né, com valores os mais próximos possíveis ou os mais recentes possíveis que estão, de fato, refletindo ali uma população real ou um determinado, um determinado coeficiente angular de crescimento, né, ali populacional. Coeficiente de retorno, que é exatamente aquele fator que vai me possibilitar conhecer ou quantificar quanto de esgoto, de fato, eu estou gerando a partir de um determinado consumo de água ou de uma determinada vazão de utilização de água, né, ou seja, quanto mais próximo da unidade, esse coeficiente de retorno, maior vai ser a taxa de conversão de esgoto a partir de um determinado consumo de água. Ou seja, se eu estou utilizando, por exemplo, ou determinando uma vazão em uma área, por exemplo, extremamente, vamos supor, urbanizada, né, que tem muito padrão de edifícios, que eu tenho muito pouca perda de água, por exemplo, a partir da utilização para lavagem de piso, para irrigação, para uma rega de um jardim, né, ou seja, essas situações que eu dei são situações em que eu estou contabilizando água, mas eu não estou gerando esgoto, ou seja, a maior parte do consumo vai ser, de fato, na pia, no vaso sanitário, no chuveiro, na máquina de lavar, ou seja, todos esses pontos de consumo de água, eu vou estar, de fato, gerando esgoto, né, diferentemente, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto para uma zona ou um padrão mais horizontal de edificação, ou uma zona mais periurbana, uma zona mais rural, que uma boa parcela dessa água, muitas vezes, está sendo utilizada para essas finalidades, ou seja, nessas situações, eu vou ter um coeficiente de retorno já um pouco mais distante ali da unidade, então, a norma, ela diz que na ausência de dados mais reais ali de coeficiente de retorno, a gente deve utilizar um valor da ordem de 0,8, ou seja, para cada 100 litros de água que eu estou consumindo ali na edificação, por exemplo, eu estou gerando cerca de 80 litros de esgoto. E essa minha vazão de consumo de água, como vocês também já devem ter visto, ela vai ser afetada pelos coeficientes K1 e K2, aqueles coeficientes que são relativos ao dia de maior consumo K1 e a hora de maior consumo K2, que também devem ser os mais próximos possíveis ali da realidade local. Na ausência de dados reais, a norma manda utilizar coeficiente K1 de 1,2 e coeficiente K2 de 1,5. Bom, todos esses fatores aqui, eles vão interferir na vazão que nós chamamos na vazão doméstica, ou seja, a vazão que de fato eu estou gerando na minha edificação. Contudo, existem outras vazões que podem ser contabilizadas, né, e que eu vou também utilizá-las no dimensionamento, muitas vezes, ali de um determinado trecho coletor. Sempre eu vou ter uma vazão de infiltração, que é exatamente aquela vazão advinda da entrada de águas pluviais ali pela tampa do poço de visita, entrada da água subterrânea, na minha tubulação de esgoto, né, a partir, por exemplo, de uma, de alguma imperfeição no tubo coletor, a entrada ali numa ligação ponta-bolsa na parte superior, que não está muito bem executada, por exemplo, enfim, tem essas possibilidades. Verifique que essa vazão de infiltração aqui não está contabilizado, por exemplo, né, a entrada de águas pluviais, a partir de telhados, a partir da galeria de drenagem, por quê? Porque, como eu falei, o nosso sistema, ele é projetado para a modalidade separadora absoluta. Portanto, essa vazão de infiltração da água de chuva é a vazão que adentra na tubulação a partir do pavimento, né, a partir da tampa do órgão acessório e não a partir da entrada de uma tubulação. E eu posso ter, por exemplo, uma vazão chamada de pontual, que é uma vazão que ela vai entrar em um determinado poço de visita. Vamos imaginar que eu tenha a permissão de entrada de uma, de esgoto em, a partir, por exemplo, de um aeroporto ou a partir, por exemplo, de um shopping ou a partir de uma determinada lavanderia que a rede coletora de esgoto está recebendo esses esgotos, ou seja, uma grande quantidade de esgoto que está chegando em um determinado ponto da rede coletora, certo? Como vamos ver, essa vazão pontual, ela não interfere nos trechos de montante, né? Ela vai passar a interferir nos trechos de jusante, nos trechos que estão conduzindo esgotos, né? Que receberam ou que receberam essa contribuição pontual, tá? Como a gente vai ver mais para frente aqui no exemplo de dimensionamento. Bom, então, esse consumo per capita de água efetivo, como a gente já falou, ele varia, né? Temos grandes variações reportadas na literatura, conforme todas aquelas diferenças que eu falei, né? Em relação a poder aquisitivo, em relação a custo da água, a pressão, enfim, a existência ou não de medição, de vazão, de consumo de água na residência a partir de hidrômetros, por exemplo, né? O período de projeto, que é da ordem de 20 a 25 anos, né? A previsão demográfica, o coeficiente de retorno, que também já falamos, e em relação ao crescimento de população, a gente, né? E certamente vocês devem ter visto na disciplina passada, que a gente pode utilizar o método gráfico ou o método analítico. O método gráfico, por exemplo, a partir do prolongamento da curva de crescimento, que é bastante utilizado também, né? Até porque a gente já tem muitas vezes a existência aí de vários censos do IBGE, que normalmente são realizados a cada 10 anos, né? Portanto, se a gente pegar e se vocês entrarem no site do IBGE, vocês vão ver ali censo em 1980, em 1990, em 2000, em 2010, né? Infelizmente, eu acho que agora em 2020 não houve censo, né? Do IBGE, mas certamente deve acontecer aí nos próximos anos um novo, uma nova contagem real de população. E temos também, isso aqui reportado na literatura, né? Um processo de curva de crescimento de outras cidades, ou seja, quando eu estou realizando uma extrapolação de população para uma para um determinado município, uma determinada localidade, que eu não disponho de dados reais de população. Mas, muitas vezes, apesar de o censo do IBGE muitas vezes não existir, mas, muitas vezes, a própria prefeitura tem esses dados, portanto, vale a pena muitas vezes consultar, né? Esses dados da prefeitura, e na inexistência total de dados, né? Existe essa possibilidade aqui de se utilizar uma estimativa populacional e uma taxa de crescimento com base em características similares ali de outras cidades que você dispõe dessa informação de população, tá? E aí você utiliza essas taxas para estimar o crescimento da população futura ali daquela localidade em que você está realizando o projeto de esgotamento sanitário. E quando a gente utiliza um método analítico, né? Ou seja, um método com base em uma determinada equação matemática, a gente pode utilizar um crescimento geométrico, um crescimento aritmético e a utilização de uma curva logística, né? E aí, para cada uma dessas possibilidades, né? Se ali tem algumas outras que a gente pode utilizar, por exemplo, essa taxa decrescente de crescimento, né? Você tem aqui a equação e você tem aqui a forma da curva, né? Por exemplo, aqui na forma aritmética ou linear, né? O crescimento aqui é linear, né? Como vocês estão vendo. Crescimento geométrico, você tem já esse crescimento aqui, né? É mais exponencial e no crescimento logístico, é também conhecido como curva S, né? Como vocês estão vendo, né? Ele tem um crescimento seguido de uma estabilização ou de um crescimento assintótico, né? Aqui nessa parte superior, ou seja, existe uma determinada saturação de população, por isso aqui, né? Se atinge essa assíntota horizontal aqui. e existe também a taxa decrescente de crescimento que você observa já uma 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 concavidade toda para baixo aqui da equação que descreve esse crescimento. É diferente desse aqui, que primeiro é uma para cima seguido de uma para baixo, de concavidade para cima e depois para baixo, assumindo aí um formato de um S. E cada equação, né? Cada uma dessas projeções aqui, com base em um determinado método analítico, tem uma determinada equação a se seguir, que obviamente eu não vou estar trabalhando aqui com essas formas de estimativa, é bem básico isso aqui, acredito que vocês já tenham visto em disciplinas passados, e aqui a gente observa duas coisas, né? A fórmula, por exemplo, aqui na fórmula de crescimento aritmético, população de final de plano é igual à população em um tempo zero mais um K, que é a taxa de crescimento aritmético, multiplicado por T menos T zero, em que esse K é obtido a partir do quociente entre duas populações reais, aqui, P2 menos P zero, em relação ao tempo, ou ao período de tempo, ao intervalo compreendido entre essas duas populações, tá? Então, por exemplo, gente, se eu fosse calcular uma taxa de crescimento, eu dispondo de dados de censo de 80, 90, 2000, 2010, por exemplo, essa taxa de crescimento aqui, o mais correto, seria eu procurar utilizar com esse período mais recente, ou seja, eu utilizaria a população do censo do IBGE em 2010, menos a população em 2000, dividido por 2010, menos 2000, dividido pelo horizonte de tempo, digamos assim, de contagem populacional de 10 anos, tá bom? Então, seria dessa forma que eu utilizaria o K, e aí, eu iria utilizar esse K para determinar a minha população de início de plano e a minha população de final de plano, portanto, qual seria a minha população inicialmente aqui, em 2021? Seria P0, que seria o quê? Seria 2010, a população em 2010, por exemplo, né? Mais o K, que eu calculei, que multiplica 2021 menos 2010. Então, eu estimaria a população de início de plano desta forma. E a população de final de plano seria o quê? Seria população em 2041, nesse exemplo que eu dei, seria igual à população em 2010, que é o último censo, população real, somado com o K, que eu calculei aqui, que multiplica 2041 menos 2010. Tá? Então, desta forma, eu teria a estimativa utilizando aí um crescimento aritmético. E aí, eu poderia fazer esse mesmo exemplo, né? para o crescimento geométrico e aqui, com base na população estimada a partir de um crescimento logístico. Beleza. Então, da mesma forma que eu mostrei lá, tem aqui as equações que a gente utiliza para esse crescimento aritmético e para esse crescimento geométrico, sempre com base no cálculo de uma taxa aritmética ou geométrica de crescimento e com base na determinação da população de início de plano e de final de plano. E aqui, né? Utilizando aqui a curva S, né? Ou curva logística. Isso aqui é apenas para mostrar, né? Há alguns aspectos de valores que a literatura cita de consumo per capita aqui de água com base, por exemplo, aqui no porte da população, como vimos, olha, quanto maior o tamanho da cidade, maior normalmente é o consumo de água, né? Aqui são os aspectos que influenciam nesse consumo de água, como eu falei, disponibilidade de água, clima, custo, etc, etc. Isso aqui são alguns aspectos aqui já de estimativa de esgoto, quando eu utilizo um determinado padrão de residência também, que é reportado aqui nessa NBR 7229, né? Se é uma residência de padrão alto, padrão médio, padrão baixo, né? Aqui já é esgoto, ou seja, aqui eu já estou pegando o consumo de água e multiplicando pelo coeficiente de retorno para estimar já o esgoto gerado, e aqui utilizando alguns valores para ocupantes temporários, por exemplo, se eu estou fazendo uma estimativa, por exemplo, de uma vazão pontual em uma indústria, em um determinado aeroporto, em um determinado presídio, existem alguns valores que eu posso fazer uso para essa estimativa. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês que está no livro do professor Ariovaldo Nuvolari, né? Que é uma das literaturas da disciplina, em que a gente observa o valor do coeficiente de retorno, aqui, olha, a gente viu que na ausência de dados mais reais utilizaremos 0,8, mas aqui apenas para mostrar para vocês, olha, as faixas, né? Que a literatura reporta de coeficiente de retorno, 0,7 a 0,9, aqui no, né? Nessa literatura de 77, 0,8, aqui na NBR 9,649, na Sabesp, aqui, olha, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, 0,85, né? E Medical Fied 0,7, que é uma literatura muito utilizada, enfim, você tem vários tipos, né? Aqui de coeficiente de retorno, por exemplo, Medical Fied trabalha muito com valores americanos, né? Então a gente observa que são valores menores, né? Porque o padrão, muitas vezes, americanos são de casas, enfim, né? Você tem ali mais perdas de água para locais em que você não vai ter uma subsequente geração de esgurro, tá? E os coeficientes K1 e K2, como vimos, eles incidem sobre a vazão doméstica, eles não vão incidir sobre a vazão de infiltração ou vazão pontual, ou seja, esses coeficientes K1 e K2, eles são relativos àquele dia e aquela hora de maior consumo de água em um determinado período de tempo que eles são calculados, né? Obviamente, existem vários estudos aí recentes que tratam, né? Dessas determinações, ou seja, você tem que ter um histórico de medição de vazão de consumo de água ali muito grande para, a partir desse histórico de consumo, se determinar esses coeficientes K1 e K2, como a gente vai mostrar já já. Bom, então, o que é o coeficiente K1, né? Esse que mede esse dia de maior consumo de água. O que é que a gente vai fazer? A gente vai medir ali diariamente esse consumo de água e eu vou ter nesse histórico anual ali de consumo, vou ter um gráfico como esse aqui, contabilizando ali os diferentes dias, por exemplo, de janeiro, de fevereiro, de março, enfim, até dezembro. Eu tenho um histórico ali, por exemplo, de um ano de medição. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qual foi o dia de maior consumo nesse histórico ali, qual foi esse pico aqui, esse dia de maior consumo e eu vou dividir pelo consumo médio ali verificado nesse, ou essa vazão média verificada nesse ano que eu estou analisando. ou seja, o coeficiente K1 ele pega o dia de maior consumo nesse ano e divide pelo consumo médio. Então, a gente tem que, na ausência de dados mais reais, eu estou assumindo que esse dia de maior consumo foi 20% superior à média de consumo de água ali naquele ano. e o coeficiente K2 como é que ele é determinado? É o seguinte, imagina que eu pegasse esses meus vários consumos e agora eu estou trabalhando não na ordem de dia, mas eu estou trabalhando na ordem de horas. Então, por exemplo, hoje é o dia 21 de dezembro de 2020, então eu vou pegar as 8 horas, as 9 horas, as 10 horas e assim vai todas as horas do dia 21. E eu faço isso para todos os dias do ano. Aí é como se eu pegasse isso e colocasse numa grande planilha e eu em uma função ali, por exemplo, do Excel, pegando o máximo valor, ele vai ver naquela minha base de dados qual vai ser o maior consumo de água registrado. Qual foi a maior vazão de consumo de água ali registrado? Aí vamos imaginar que foi no dia 23 de março daquele ano. Esse maior consumo naquela hora, vamos supor que foi às 9 horas da manhã. Aquele consumo nas 9 horas da manhã do dia 23 de março e eu vou dividir pelo consumo naquele dia 23 de março. Então é diferente os coeficientes. Vejam a diferença. No coeficiente do dia de maior consumo eu vou pegar o máximo consumo diário e vou dividir pelo consumo médio no ano. E o coeficiente K2 eu vou pegar o máximo consumo horário e vou dividir pelo consumo médio naquele dia. E desta forma eu vou obter o meu coeficiente K2. E aí o que a norma diz? A norma diz que na ausência de dados reais utilizar como coeficiente K2 o valor de 1,5. Bom, e aí da mesma forma essa tabela também do livro do professor Nuvolari observem que os valores variam também conforme a literatura. a norma utiliza aqui 1,2 que vai ser o valor que nós vamos utilizar no projeto para K1 1,5 que vai ser o valor que nós vamos utilizar para K2 no projeto. Ainda existe aqui o K3 que é relativo ali àquela hora de menor consumo de água e também muitas vezes a gente faz uso ali por exemplo no dimensionamento do tratamento preliminar de uma estação de tratamento de esgoto. Muitas vezes a gente utiliza esse valor K3. A vazão de infiltração que é função especialmente do comprimento da rede que é o valor por exemplo que a gente utiliza na norma que a norma cita esse valor de 0,05 a 1 litro por segundo por cada quilômetro de rede por exemplo em locais que chove muito ou que tem uma pluviosidade muito elevada muitas vezes a gente trabalha com valores maiores do que esse no Pará se chove muito então se trabalha com valores maiores de vazão de infiltração linear E aí no caso da Cagesse a Cagesse vem adotando muito esse valor de 0,05 litros por segundo por cada quilômetro de rede de esgoto implantada e Medical FIED ele reporta valores de 0,01 a 1 metro cúbico por cada quilômetro aqui de rede mas também leva em consideração o valor do diâmetro da tubulação ali em questão ou seja assume-se que se você tem um diâmetro maior a probabilidade de infiltração é maior porque você tem mais área em contato com o solo e maior probabilidade de haver uma imperfeição no tubo infiltração ali na ponta bolsa enfim tem essa possibilidade mas nós no projeto nós utilizamos esses valores aqui em litros por segundo por cada quilômetro de rede de esgoto implantado ou seja é como se se eu tenho um PV de montante para a jusante e esse PV mede 80 metros qual vai ser a vazão de infiltração naquele trecho vai ser o que? 80 metro dividido por mil metros que é um quilômetro multiplicado por esse fator aqui por exemplo de 0,05 isso vai me dar uma vazão total ali de infiltração naquele trecho e eu vou somar essa vazão por exemplo com a minha vazão doméstica e como eu falei em algumas situações em determinados trechos da rede coletora eu vou assumir uma determinada vazão pontual que também a literatura traz alguns valores aqui de consumo per capita de água por exemplo aeroporto de 8 a 15 litros por dia por cada passageiro aqui de circulação se é um hospital 300 a mil litros por dia por cada leito ali é presente no hospital e assim vai algumas literaturas alguns valores previstos em diferentes literaturas que podem certamente ajudar no projeto e se a gente vai contabilizar o aporte de alguma indústria essa vazão da indústria vai depender ali de um determinado consumo de água por unidade ali de processamento por exemplo se é uma indústria teixo por tonelada de tecido produzido ou de jeans produzido se é uma indústria teixo de fabricação de índico por exemplo né se é uma uma padaria se é uma uma indústria de laticínio enfim né eu tenho diferentes consumos de água em função do tipo ali de de unidade de processamento e que obviamente vai depender da produção daquela indústria em questão se é uma micro indústria se é uma né uma 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 pequena indústria uma indústria de médio forte grande forte e assim vai beleza isso aqui é apenas para mostrar essa necessidade hídrica também prevista na literatura que varia também conforme o tipo de indústria por exemplo uma indústria têxtil estima-se um consumo por exemplo de mil metros cúbicos por cada tonelada de produto têxtil ali produzido diferente por exemplo se é uma indústria de papel 250 metros cúbicos de água por cada tonelada de papel produzido que é diferente por exemplo de uma indústria vamos supor de pães e massas que é de 1 a 4,2 metros cúbicos por cada tonelada de pão ou massa produzida e assim sucessivamente isso aqui é apenas para mostrar a demanda hídrica que obviamente vai ajudar na determinação eventual do esgoto gerado que vai ser jogado na rede coletora em um determinado ponto ali da rede e aí o